Levanta daí e vem comigo, italiano. O patrão tá te esperando. Não diga a palavra. Senta aí. Eu ainda acho. Ninguém acha nada aqui. Você pode ir lá pra dentro se quiser, que meu assunto é com aquele italiano com essa vagabunda. Eu não vou sair daqui. Então não abra a boca. Pra que o revólver, meu pai? Porque com casamento ou sem casamento, eu vou lavar a minha honra nessa sala. Agora. Nessa noite. Entra. Licença. Boa noite, Sr. Vim Mersino. Você sabe por que eu mandei te trazer de volta, Italiano? O Sr. Antenor me falou, Sr. E o que você tem para me dizer? Eu perguntei o que você tem para me dizer? E eu quero ver a Sr. Rosana falar na minha frente que eu fiz algum mal para ela. Fale! O Tiziú já contou que viu nós dois lá na senzala, Matheus. Mas não aconteceu nada. Vocês estavam se beijando e não aconteceu nada. Também não aconteceu nada no cafezal. Sua filha me procurou, Sr. Vim Mersino. Ela me atentou. Mas eu não fiz nada com ela. A gente andou se beijando. Mas não aconteceu nada. Não adianta mentir, Matheus. O meu pai já está sabendo de tudo. E eu lhe dou a minha palavra, Sr. Mersino. Mas eu fico com a palavra da minha filha, Italiano. É o que o senhor quer que eu faça. Que você repare o mal que fez e case com ela. Mas eu não vou fazer isso. Então você vai ter que começar a cavar a sua sepultura. Porque você não vai sair vivo dessa fazenda para contar a sua façanha para ninguém. Ou como é que você pensa que um pai aqui lava a honra da sua filha nesse país italiano? Eu te amo, Matheus. E o teu olho é o pé, né? Então, qual é a sua escolha? Você não vai sair vivo daqui, Italiano? Vai bem. Eu me caso com a sua filha, Sr. Mersino. Mas não é veram que eu fiz mal para ela. E aí, E aí, tá no ent betrayal. E aí, Obrigado.